É garantir o desenho do plano e a construção da máquina. A construção da estrutura. Garantir. Eu aqui tenho o envolvimento da minha equipa, mas garantir que a máquina é construída e que o plano está desenhado e que o plano cumpre tudo aquilo que nós vimos durante a manhã que ele precisa de cumprir, essa é uma responsabilidade minha. A construção do organograma é a quarta, é outra responsabilidade minha. Garantir que o organograma está construído, que está atualizado, que está a ser usado, que ele é funcional, que reflete e que é base à forma como nós fazemos as coisas na empresa. Que está a responder às necessidades da empresa e àquilo que tem que acontecer.